A movimentação aqui no centro de registro de veículos automotores de passo fundo é sempre assim, constante. A cidade que conta com 200 mil habitantes tem mais de 100 mil veículos registrados. É uma frota e tanto que circula diariamente pela cidade, sem contar os carros que vêm de fora. E nesse universo de motoristas, muitos ainda pensam que pagando apenas o IPVA pode circular sem problema. Alguns esquecem que o imposto automotivo é um combo que inclui IPVA, licenciamento e seguro obrigatório. O estado, inclusive, ele orienta que pague esse licenciamento integral 5 dias antes do término do mês, para que esse documento tenha tempo de chegar até o endereço do usuário, em torno de 5 ou 6 dias deve estar no endereço do usuário. Por quê? Porque no primeiro dia subsequente ao encerramento do mês, no primeiro dia do mês seguinte, ele tem que estar com o licenciamento vigente para poder trafegar. Quem tem veículo com placa final 1, 2 e 3, deve pagar o licenciamento e o seguro até o dia 30 de abril. A partir de 1º de maio, passa a ser obrigatório o documento de 2019. Quem for pego transitando com a documentação vencida, perde 7 pontos na carteira, o veículo vai para o guincho até a papelada estar em dia e ainda tem que pagar em torno de 300 reais. Vale lembrar que em 31 de maio, vence as placas com finais 4, 5 e 6, em junho 7 e 8 e em julho, placas finais 9 e 0. O teu veículo só vai ser considerado licenciado no momento que tiver com todos os débitos quitados. IPVA, seguro licenciamento, eventuais multas e de preferência de posse do documento. E é importante você manter os seus dados cadastrais atualizados. Para isso, é só acessar este endereço que aparece aí na tela. No site do DETRAN, você deixa os seus dados em dia e ainda tem a garantia de receber em casa a documentação atualizada e eventuais multas que você possa ter. O DETRAN também pode te avisar por e-mail ou mensagem de texto. O DETRAN O DETRAN O DETRAN O DETRAN O DETRAN